Excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque, que para honra nossa preside esta sessão e que é um dos signatários do requerimento que motivou esta criação tão oportuna e tão temporariamente adequada. Nós vivemos tempos em que a cultura da arte, a dedicação às chamadas coisas do espírito, mais do que nunca, precisam ser resgatadas. Quero saudar também o signatário desta sessão também e presidente da Câmara dos Deputados, Excelente, senhor deputado Marco Maia, então presidente da Câmara dos Deputados, porque vou falar, deputado, utilizando uma publicação que vossa excelência determinou que fosse feita e recebi a época quando da convocação, aspas, para o gabinete de arte da Câmara dos Deputados que tinha como pressuposto prestar uma homenagem de alto merecimento a Glênio Benquete. Portanto, será, o meu tema aqui será esta publicação. Quero saudar também aos excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, que nos honram aqui com a sua presença, o ministro Cipulveda Pertence, de 1993 e 94, o nosso ex-presidente do Supremo, no ano de 2012, 2012, o ministro Carlos Aires Brito. Saudar também a presença do excelentíssimo senhor Hamilton Pereira da Silva, secretário de Cultura do Distrito Federal, onde o nosso Bianchetti militou, dedicou durante muitos anos toda a sua criatividade, e saudar, não por último, mas com o significado de ser em primeiro lugar, a viúva do homenageado e, com ela, em sendo ela saudada, saudar toda a família, a senhora Ailema de Bianchetti, que nos honra também muito com a sua participação. A mim talvez tenha restado a parte mais fácil da homenagem, porque ouvi com atenção as manifestações anteriores e restou em relação ao que era a biografia, o comentário crítico da obra do nosso artista plástico, pouco a ser dito, mas ainda faço questão de chamar atenção algumas observações. Ele foi, ele é classificado como artista plástico, mas vamos ver a plenitude da arte que ele executava. Gravador, pintor, ilustrador, tapeceiro, professor de arte e desenhista. Tinha uma compreensão de 360 graus no que dizia a respeito à arte plástica. Portanto, mais do que merecida essa homenagem. Foi dito, e permito apenas repetir, ele iniciou seus estudos na arte com apenas 12 anos de idade. Isso foi em 1940, lá em Bagé, na nossa Bagé, na fronteira gaúcha, lá ele iniciou com 12 anos de idade o estudo da arte sob a orientação de José Moraes, que era, na época, na cidade de Bagé, quem era o mestre do setor. Em 1949, ele ingressou já em Porto Alegre, na Escola de Belas Artes, no Instituto de Belas Artes. Em 1962, ele começa a lecionar aqui, na Universidade de Brasília, e fica até 1965, quando o regime militar o afasta da universidade. Ele foi homenageado com a retrospectiva dos seus 50 anos de carreira, em 1999, no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília, uma honraria rara para artistas plásticos, que ele fez por merecer e recebeu. Em 2004, já foi dito, a senadora Anamélia já referiu, mas eu pretendo fazer essa observação ainda, publica-se um livro de autoria de José Paulo Bertone, onde se faz uma homenagem à pessoa e se procura dar, socializar a arte tão bem produzida. Veja, deputado Marco Maia, Vossa Excelência deve lembrar deste convite. Este convite foi o convite para o nosso Gabinete de Arte do Glenn Banquete, em 2010. Era o dia 21 de dezembro de 2010, uma terça-feira, em que, no Gabinete da Presidência e da Câmara, se estabelecia, se colocava à disposição do público a arte de Glenn Banquete. Tomei esta publicação, que foi autorizada pelo nosso presidente Marco Maia, e, olhando ela, evidentemente que tinha até preparado um discurso um pouco mais conservador e por escrito e tradicional, mas eu preferi deixar que o improviso levasse essa fala, porque se fala de arte o coração tem que falar, e para deixar o coração falar, vejam, eu vou falar sobre cabras azuis, um dos temas prediletos dele. Ele conseguia dar às cabras azuis, nós vamos ver depois numa descrição que vou ler aqui, uma tonalidade que só o Criador conseguiu dar a alguns lugares do nosso mundo e com as cores similares. Por isso, eu vou pedir permissão para o diretor legislativo da Câmara dos Deputados, o senhor Afrizio Vieira Lima, filho, para ler aqui, como sendo o meu pronunciamento, o que ele escreveu sobre as cabras azuis do nosso Glenn Banquete. E, com a permissão da mesa e de todas as senhoras e os senhores, leio. O Afrizio está aqui? Ah, que bom. Então, eu vou mostrar para ele mais uma vez as cabras azuis, que eu sei que ele admira tanto, tanto que o texto é dele. Cabras azuis. Somos cabras, capricórnios azuis da família. Nascidos no mesmo dia, 15 de janeiro, viemos ao mundo com algumas marcas congênitas semelhantes. Comungamos aguçada sensibilidade e certo grau de timidez. Amantes da cor azul, da família e de Brasília, que nos seduziu e a qual adotamos como nossa cidade, ainda que migrantes de encantadores e saudosos recantos. E, sobretudo, amantes da arte. Arte por meio da qual damos formas pictóricas aos nossos mais recônditos e íntimos sentimentos, com os quais, por temperamento, sofremos em razão da dificuldade em verbalizá-los e externá-los. Aí, ai de nós, se não fosse a arte, a velha e confidente amiga, movido talvez por desmedida pretensão ou ainda venturoso devaneio de admirador em busca de similitudes com o seu ídolo, ousei tecer traços comuns entre mim e o incomparável Glênio Bianchetti, estrela de primeira grandeza no mundo das artes e dos seres humanos. Tentei, em verdade, justificar o porquê de, além de reconhecê-lo como o maior pintor brasileiro vivo, então, desnudar uma personalidade ímpar, com a qual tenho grande afinidade e verdadeira admiração. Admiração que, inconscientemente, pela força com que cultivo, tornou-se atávica ou hereditária, assim como a paixão pelo azul. A propósito, ainda me recordo como se fosse hoje, o dia em que, de férias em Arruba, na companhia de minha família, ao ver pela primeira vez a beleza do paradisíaco azul do mar das Antilhas, Camila, minha filha mais velha e criança, à época com 14 anos, gritou como se tivesse descoberto naquele momento que a formosura daquela cor não era um segredo exclusivo emanado das misturas de tintas sobre a paleta do inimitável colorista e nosso pintor predileto, e sim um segredo que com ele compartilhou o Criador, após o tingimento daquele mar. Ao referir-se à família e, em discorrente, algumas palavras sobre Glênio, não poderia deixar de mencionar sua fonte maior de inspiração, razão do seu brilhantismo, da sua realização pessoal e de sua carreira artística, a despeito de seu inquestionável talento, sua esposa, a eterna companheira Ailema, Amélia, escrito de trás para frente, mulher de verdade em todos os sentidos, às avessas de dentro para fora e todos os vice-versas imagináveis. Seu nome já manifesta o desígnio divino e seu respeito ao acompanhar sempre de muito perto a vida de Glênio. Encorajou-o e estimulou-o, organizando exposições, catálogos, opinando sobre seus trabalhos, registrando toda a sua obra, revela-se figura decisiva na construção da sua biografia, sua história e sua felicidade. Se a pintura expressionista nos encanta com a sua intensidade, arrebatamento e caráter personalístico, o expressivismo de Glênio, particularmente, é em levo, alimento para a alma, doce de leite, ambrosia, manjar dos deuses do Olimpo, tão poderoso que se um mortal a quem era proibido o saboreasse, ganharia a imortalidade, se os deuses o oferecessem a algum humano, este, ao aprová-lo, sentiria a felicidade extrema. Sem sabor divinal, seu sabor divinal faz da obra bianquetina uma viagem sem par, em que a reação imediata do viajante é o descarte do bilhete de volta, só tem ida, não tem volta, tornando-se um feliz errante a vaguear por cores únicas, vivas, distoantes e harmônicas. Bianchetti consegue transmitir pelo universo das cores fundindo tons antagônicos sobre mínimas áreas de tela sem chocar, mantendo sempre a harmonia, o equilíbrio e a paz entre os múltiplos matizes por ele pacientemente forjados. Parece um mágico ao criar um degradê de tonalidades até então inconciliáveis, sobretudo em obras de pequenos formatos. Fundamentada na ideia de que a tela é um instrumento a serviço da manifestação das mais profundas e intrínsecas emoções, a arte expressionista ganha pulsante vitalidade nas suas cores fortes e reais e dramáticas pinceladas. Com a sua destacada preocupação social e nobreza de sentimento para com o próximo, Glênio valoriza de forma recorrente no conjunto de sua obra a figura humana, seu sofrimento, sua lida, seu pecado, seus afazeres, seu cotidiano, sua fé e suas tradições. Ou ainda, simplesmente, a beleza da sua plástica por meio de corpos muitas vezes simplificados e impactantes, fortes e emersos do seu interior e da vasta sensibilidade. Só ocorrendo-se com maestria da cor, rendas, tecidos e colagens compõem belos espaços para situar crianças, homens, mulheres, animais, barcos, objetos e naturezas mortas nos seus quadros. Respeitado e estimado como um dos mais plenos artistas nacionais, em razão da sua biografia de pintor, gravador, ilustrador, tapeceiro, desenhista, professor e diretor de museu, posiciona-se na crítica entre os expressionistas figurativos de maior originalidade e engenho que despontaram em seguida à geração dos mentores da primeira fase do modernismo brasileiro. Ao concluir, diz, diria por apego à verdade, em respeitosa contradita ao nosso sábio popular ou vivido Nelson Rodrigues, que Glênio Banquete é unanimidade inteligente. A inspiração do seu nome é seguramente o substantivo comum, aferético ao que dar-se o ele, com seu peculiar bigode e talento excomunal, é salvador daqui, não dali. É orgulho do bom pastor, das ovelhas negras, alvas e coloridas e orgulho maior das cabras azuis. Uma das suas marcas. Vejam, aqui está, sem dúvida nenhuma, uma descrição que bem retrata a homenagem que aqui estamos fazendo, que peço permissão para subscrever e colocar à disposição da mesa para que fique nos anais dessa nossa sessão, tanto o convite quanto o material que trouxe toda a exposição do Gabinete de Arte da Câmara dos Deputados de Antão. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.